Quatro sinais que você é um grande otário. Primeiro, te solicitam sempre para fazer favores. Se você é frequentemente requisitado para fazer favores, é porque as pessoas te veem como alguém submisso de certa forma. Algumas dessas causas é ser bonzinho demais, nunca dizer não e sempre querer agradar os outros. Segundo, ninguém te escuta quando você fala. Ao perceber que está sendo ignorado, pare de falar imediatamente e dê as costas à pessoa em questão. Quanto mais você fala para quem não quer te ouvir, mais estará se autodesvalorizando. Terceiro, não é escasso. Estar sempre presente e sendo atencioso irá causar nas pessoas uma impressão de que você é comum, ou sequentemente assim perdendo o valor percebido por elas. Valorize o seu tempo que as pessoas automaticamente o verão com outros olhos. Quarto, você gera atrito com pessoas que não conhecem. Jamais cometa o erro de achar que você é mais superior ou mais inteligente. Às vezes a pessoa já está com sua cabeça nas mãos e só está esperando o momento certo para contra-atacar com tudo. Muitas vezes elas podem até dar um fim na sua vida por uma besteira que tu aprontou com a mesa.